Eu estou aqui no centro de Madrid, exatamente aqui perto da Praça Castilha, e vou fazer um vídeo aqui a pedido do meu amigo Rogilson, um grande amigo meu de infância, amigo e meu irmão, que faz tempo que a gente não se vê, aqui diretamente de Madrid, fazendo esse vídeo aqui para o meu amigo, que me solicitou, e eu falei para ele que em algum momento fazia o seu vídeo. Estamos aqui em Madrid Central, Paça Castilha, e hoje o meu trabalho eu tive que vir para cá. Estou trabalhando agora no setor das obras, e vim descarregar aqui umas estruturas metálicas. Pois, para o meu amigão aí, Rogilson, desejar para vocês um bom fim de semana, e a gente te vê logo logo.